Bom, viram no Rio de Janeiro, tinha show em todos os campos, o Paulo Moro morava lá, em Ramos, o Zé morava em Olaria, o Joel não tinha, no Rio de Janeiro já foi bom, viu gente, agora tá meio estranho, muito violento, tá assim, tá lindo? Vou tocar mais uma, uma do Jacó do Bandolim, que o Zé também tocou com o Mestre Jacó, receita de sábado. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal